Olá pessoal, a capital aberto aqui com o Rafael, né, e ele tá falando um pouco sobre o coleiro dele, um coleiro muito top, um coleiro muito transador, tá, um coleiro que vem finalizando aí com médias altas, né, e que Deus abençoe ele por ter uma cantada top hoje, ele vai tá falando um pouco, tá, vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer ao Paulista, é de muito importante o trabalho que ele faz, eu sempre ressalto isso, trabalho importante de estar divulgando as aves aí, entendeu, sem cobrar nada, o cara é esportista, então eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a ele por estar divulgando a minha ave aí. E o do Globo, só consigo dizer que foi um presente que o Papai do Céu me deu, é um passarinho novo, que tá começando sua história agora no torneio, que vem mostrando muita firmeza, muita qualidade, tenho recebido elogios de pessoas até de fora do estado, e eu só tenho que agradecer muito a Deus e Deus, pelo passarinho que eu tenho aí, e hoje estou aqui pela primeira vez na Cátia de Vila Velha, e espero que o meu passarinho hoje dê uma cantada bem. Tá na mão do Senhor, como eu disse, tudo é permissão do Senhor, não é permissão minha, e se ele tiver que dar, ele vai dar o melhor dele, e Deus vai me abençoar. Então, muito obrigado pelo canal do Paulista, um canal abençoado, o cara que faz um trabalho maravilhoso aí no torneio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.